Às vezes eu não sei dizer se fui eu que escolhi começar o Passei Sem Cursinho ou se ele meio que me escolheu, por mais clichê que isso pareça. Porque no início eu não tinha ideia do potencial que o projeto tinha e eu não sabia que ia alcançar tantas pessoas. A ideia era fazer algo mais para me ajudar a manter o foco nos estudos mesmo e ajudar aquelas pessoas mais próximas de mim. Mas com o passar do tempo eu comecei a perceber que outras pessoas de outras cidades, estados, até pessoas de fora do Brasil começaram a acompanhar o projeto. Então eu posso dizer que a maior transformação que o Passei Sem Cursinho trouxe para a minha vida não foi o fato de ter a possibilidade de trabalhar com uma coisa que eu gosto tanto. Mas sim de transformar as vidas de outras pessoas por meio da educação, que é aquilo que eu mais acredito desde sempre. Ficou um bicho.